Na final do ano, nós sacamos um relato de como nos responsabilizar, como nos usar esse ano e se esse ano de verdade, como nos usar conforme o pressuposto que nos adunam no começo do ano. Pois, o que nós sacamos no começo desse ano aqui, é um relato que nós responsabilizamos com esse ano de Fracção Coffee. E agora eu vou usar o ano passado, durante o ano de 2021, de como nós estamos aqui, pois, agora eu vou fazer um conselho que está para a parte de transparência e boa gobernação e honestidade. E eu quero ser do povo, pois, sem o povo, nós estamos aqui, cada Fracção está aqui, pois, por isso, nós estamos aqui em trabalho como representante do povo do Conselho Insular. E eu acho que o povo tem o direito de usar e agora também, para o Kiko, nós estamos aqui, a hora de dedicar ao Kiko, nós vamos investir, e nós estamos aqui para nós fazer o nosso trabalho. Pois, para mim, é um pouco mais curto. O ano passado, nós estávamos aqui em 51.280 dólares, se eu não está aqui em nosso disposição. E essa é a Fracção Coffee, cada Fracção, o seu montante está outro, pode depender da quantidade de assentos que nós temos, pois, por parte, nós podemos fazer bem-vindos com Fracção Coffee e Fracção que nós temos. E o budget de mais chiquito, menos 100, só um assento só, Fracção Coffee tem. No começo do ano passado, nós vamos repartir nosso trabalho que nós estamos planejando durante o entero ano, dentro do COPS, dentro do área de trabalho administrativo, trabalho de conselho, trabalho de escribimento, corrigimento de cartas, tradução de cartas, comunicados e documentos, e também trabalho de rede social. E também nós temos que ter cuidado com a parte, com a parte, com a terceira ano que temos trabalhado com o trabalho. Então, nós temos que ter cuidado com a terceira ano que temos trabalhado com o emprego que temos trabalhado com a factura. Então, a parte de viajar, com a factura, também tem um posto que nós temos que pedir uma compensação de certo gasto, que não tem tempo, nem para fazer o emprego de emprego. Então, a parte de viajar, nós temos que ter cuidado com a terceira. Então, assim, nós temos que ter cuidado com o trabalho como Fracção Coffee. Então, nós temos que ter cuidado com o trabalho, sem a terceira, não temos que ter cuidado com o trabalho. Nós temos que ter cuidado com o trabalho, que nós temos que pedir para o serviço que nós temos que fazer. E nós temos que ter cuidado com o trabalho, que nós temos que pedir um serviço, que nós temos que pagar a pessoa para ganhar um bom serviço. Então, é a única maneira que nós temos que ter cuidado com o trabalho, que nós temos que reclamar ou exigir um certo custo para pagar para o serviço. E nós temos que ter cuidado com o trabalho, que nós temos que ter cuidado com o trabalho, que nós temos que ter cuidado com o serviço. Obrigado.